O Decreto nº 1.330 prorroga por mais 15 dias as regras no combate ao coronavírus com validade até o dia 30 de junho. A nova publicação altera as regras para a realização de eventos de grande porte ou de massa com mais de 500 participantes. O plano de contingência dos eventos terá que passar pela avaliação da Diretoria de Vigilância Sanitária do Estado, autorização do município-sede do evento e também a deliberação de dois terços dos municípios-membros da Comissão Intergestores Regional. Os atuais protocolos permanecem em vigência para todo o território catarinense, assim como as regras já estabelecidas pela Secretaria de Estado da Saúde. O governo de Santa Catarina também publicou uma nova portaria, nº 620, em conjunto com a FESPORT, com regras para a realização de corridas de rua. A realização é possível em todos os níveis de risco, mudando apenas o limite de participantes, 200 em risco gravíssimo, 300 em risco grave, 600 no nível alto e 1.000 em áreas de risco moderado.